E aí, amor, aproveita o teu primeiro dia de férias, dorme, descansa, né? Trabalha o ano inteiro, tem que aproveitar a casa agora e descansar, né? O que tu vai fazer? Como assim? Vou ver televisão? Amor, tu tem que aproveitar que tu tá de férias e arrumar as coisas que estão estragadas em casa. Faz mais de um mês com o vaso do banheiro, tá entupido, vai arrumar? Ai, meu Deus do céu. Tu nunca tá em casa, tem que aproveitar as férias. O que tu vai fazer, amor? Não é, vou do jornal. Amor, tu tem que aproveitar as tuas férias e arrumar aquela torneira de banheiro que faz mais de 20 dias que tu tá arrasando. Não adianta tu me fazer, claro, tem coisa pra arrumar, tem que arrumar. O que tu vai fazer? Vou tomar um risco. Já que a quantidade de lâmpada que tem queimada nessa casa, tu tem que aproveitar as tuas férias e trocar a lâmpada. Não dá pra viver no escuro. E não adianta ficar bravo, tem que arrumar, tem que arrumar. Alô, é do RH? Isso, é o Eduardo. Eu queria ver se eu conseguia antecipar o meu retorno pro trabalho, cancelar minhas férias. É que eu não aguento mais ficar em casa. Pode me ajudar? O que é que tu acha? Posso ir no boteco encontrar os guris? Claro, meu amor. Vai, mas volta antes das sete, tá? Posso voltar às nove? Com certeza, amor. Se diverte, aproveita, tá? Já entendeu, né? Eu vou fazendo e tu me imita. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Pega o controle da TV pra mim aí, Lu. O que que é? Pegar o controle da TV, eu quero assistir. Não, quem que tu me chamou? De Ju? Não, primeiro que não é Ju, é amor. E segundo, tu não me chamou de Ju, tu me chamou de Lu. Não, não chamei. Quem que é Lu? Eu não chamei de Lu. Quem que é Lu, Eduardo? Eu chamei, não chamei de Lu. Quem que é Lu, Eduardo? Eu chamei de Lu. Olha só, eu queria que tu chegasse mais cedo hoje, porque a gente precisa muito conversar, tá? Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá já para de encaixar. E quando eu ligo o paredão, ela fica desconto. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out of the line. Riding high, when I was king, I played at the hard and fast, fly at the present. I walked away, you want me then? But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I plead, you let me go, yeah. Anytime I plead, you got me, no. Era uma vez, um homem sábio. Vendo que sua mulher havia cometido um erro, aproximou-se dela e disse. Não disse nada, pois ele era um homem sábio. Bom dia, meu amor. Bom dia. 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 Amor, o que você tá me acordando? O que você tá na hora? Ah, e esse bafo também? Mais que o presidente. Me beijar com esse bafo. Aqui não tem bafo. Ah, para. Não ria não. Se você... Se você rir... AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA